Fala galerinha, beleza? Galera, hoje eu vou ensinar vocês a como está, eu vou dizer, eu vou dizer testar e você saber como que está a saúde aí das suas células de lítio, certo? E você escolher a melhor também, tipo assim, você quer fazer um projeto, você tem aí 10, 20, 30, para você saber qual que é a melhor, tá galera? Eu vou estar explicando aqui para vocês de uma maneira mais simples que existe. É, vocês aí, como eu, que não tenha aqueles aparelhos, tem vários nomes aí, não vou nem falar nome e marca não, para não me prejudicar, mas tem vários aparelhos aí que faz o teste da célula, ele mede a tensão, que é a voltagem, mede a corrente, que é a amperagem, e ele faz um teste lá e fala se ela está boa, se está ruim, e mais ou menos aí a porcentagem de vida dela aí, entendeu? O que eu vou estar explicando a vocês aqui? vocês vão precisar de imediato aí, de um multímetro, pode ser um multímetro desse aqui, simplesinho aí, daqueles mais baratinho, e uma lâmpada, uma lâmpada de farol de carro, tá galera? Essa aqui, se não me falha a memória, é 55,60, beleza? Vocês vão ligar, até que eu vou explicar sobre a lâmpada, daqui a pouco eu explico. Vocês vão ter que precisar de um multímetro, vocês vão ligar na escala de amperagem, que eu vou explicar a vocês aqui, tá? Essa câmera ela não foca muito bem não, mas dá para entender aqui, ó, vocês vão botar a ponta aqui na escala de 10 amperes, tá vendo? Na escala de 10A, e vão subir essa ponta de prova aqui, aliás, a ponta é no outro lado, né? A ponta de prova é o outro lado. Vocês vão passar essa parte que estava no meio para cima, que aqui mede a corrente, que é a amperagem, e esse aqui é o comum, o comum é o negativo, beleza? Vocês vão botar no de cima, que é a escala de amperagem, e a parte de baixo que é o comum, e botar na escala de 10A, deixa eu botar aqui, beleza. Galera, tem multímetro que vai até 20 aqui, tá? Vocês botam na escala de 20A, show! O que vocês vão fazer aí para... Primeiro eu vou fazer o seguinte, Você quer saber exato qual é a corrente da sua bateria, a corrente ali que ela tem ali que ela está... Se ela está enviando, é porque ela tem, entendeu? Wallace, eu quero saber qual é a corrente exata, qual é a amperagem exata que ela está mandando. Eu vou fazer uma só, galera, e eu vou mandar, e eu vou anotar, só para vocês entenderem, por que eu vou anotar em uma só? Porque as minhas células nem todas estão carregadas, então eu vou fazer um teste aqui com uma só, e vou basear nela, beleza? Deixa eu fazer em qualquer uma aqui. Vamos lá, essa célula aqui, ela tem que ser botada, no caso, vamos lá, 10A, positivo e negativo, beleza? Então aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o positivo desse lado, o positivo do multímetro, tá? O vermelho desse lado, e um fiozinho do outro lado, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o negativo, galera, tanto faz, positivo ou negativo da célula, tá? A única coisa que vai mudar aqui, é só que vai aparecer um menos, mas não tem problema, o resultado é sempre o mesmo. Você vai botar o negativo num fio, beleza? E o positivo aqui. Quando você, quando você colocar aqui, quando você colocar aqui, vai ser meio que instantâneo. Eu vou falar mais ou menos, você olha o vídeo, eu vou falar mais ou menos, a corrente, que é a amperagem que ela tem de armazenamento aí, que ela mandou na hora, beleza? Ó. Essa aqui, ela mandou aproximadamente 3.10, ó. 3.16, certo? Já baixou um pouco. Pode ser, galera, um mau contatozinho aqui, pode ser que esteja meio folgado aqui, tem que ser tudo bem, bem preso, tem que ser tudo bem fixadinho, tá, galera? Quando você for colocar o fio aí, coloque eles bem presos. Se possível, dá uma gotinha de solda, se não tiver, não tem problema, de estanho, tá? Bota bem fixo aí, bem preso, aqui também bem preso. Certifique-se que as pontas aqui, as partes de trás estão bem firmes aí, ó. Aí bota de novo, negativo no negativo, aperta bem aqui, e o positivo no positivo, e dá um toquezinho. Viu? 3.60. Já aumentou, tá vendo? Deu 3.10. Ó, 3.30. 3.08. 3.14, viu, galera? Vamos lá. Essa, essa, essa célula aqui, essa célula aqui, ela tá dando 3.10. Não vou botar 3.14, não. Vou botar 3.10. Ela tá jogando 3 amperes, ponto 10. Beleza? Não tá pra escrever direito, porque eu tô meio de lado aqui, tá, galera? Só pra vocês entenderem. Essa célula aqui, ela tá dando 3.100 miliamperes, tá? Então dá 3 amperes, ponto 10. Beleza? Wallace, essa, 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 essa bateria tá boa? Aparentemente sim, a corrente dela tá bem alta, ela tá, ela tá, ela tá mandando uma corrente alta, então ela tem armazenamento. Wallace, e, como é que eu sei, a voltagem dela? O que que você vai fazer? Você vai colocar, na escala de corrente contínua, que é esse 20 DC aqui, ó, tá vendo? Beleza? Esse 20. Galera, eu esqueci de falar, lembrando, vocês só vão fazer esse teste com as pilhas totalmente, perdão, com as células totalmente carregadas. Depois que você carregar, você deixa ela aí no descanso aí, 24 horas, beleza? Aí você faz o teste depois de 24 horas. Vamos lá. Você botou, agora você vai medir a tensão, que é a voltagem, beleza? Aí você bota na escala de 20, você abaixa isso aqui, ó. Aqui ela mede voltagem, tanto alternada, quanto contínua. E é isso aqui que você vai fazer. Você vai colocar o negativo, perdão, negativo no negativo, certo? E o positivo no positivo. Isso aí você pode botar direto aqui. Deixa eu afastar um aramezinho aqui. Beleza. Então ela está dando 3.68 volts. Deixa eu anotar nela aqui também, tá? 3. 0.68V. Para eu saber que é a tensão dela, beleza? Galera, eu tenho certeza que essas células, essa célula não está totalmente carregada. Eu tenho certeza que ia dar uma quantidade maior. Beleza? Então você sabe que ela tem 3.100 mA, que é 3.10A, beleza? Ela tem 3.100 mA. E ela tem 3.68 volts. Beleza? Até aí show. Agora eu vou explicar como que você faz para testar se ela está boa. Mas como que eu vou testar? Com a mesma lâmpadazinha. Como? Galera, quando você colocar ela, quando você colocar ela para ligar, normalmente você vai botar, ela está dando 3.68V. você vai ligar a lâmpada nela e vai botar o multímetro na lâmpada em escala de voltagem. Essa tensão aí, que é essa voltagem, ela vai estar 3.68V. Vou botar aquela, vou botar um exemplo aí, que ela cai para 3.60V. A lâmpada, ela vai acender, ela vai ficar em uma tensidade aí, não forte, mas também não fraco, porque essa lâmpada é de 12V, certo? Ela vai ficar aí em uma tensidade aí, mediana, fraca, ela vai dar 3.60V, ou 3.50V, ou 3.40V. Vamos fazer aqui. Galera, se essa tensão, ela baixar muito rápido, exemplo, 3.50V, 3.49V, 3.48V, 3.47V, e cair rápido, essa pilha não está boa não, tá galera? Perdão, essa célula não está boa. A célula para ela estar boa, o que ela tem que fazer? Ela tem que cair, só para vocês entenderem, ela tem que dar aqui, 3.60V, você ligou a lâmpada agora, ela tem que ficar aí, alguns minutos, 3.60, 3.60, 3.59V, ela tem que ficar aí algum tempo, ela tem que ficar um tempo bom, aí depois de um tempo, 3.58V, entendeu? Aí vai, assim sucessivamente, ela pode cair 3.57V, 3.56V, mas ela tem que subir de novo, se tiver assim, ela está boa, mas se você colocar, ela, 3.60V, ela começar a cair, 3.50V, 3.40V, 3.30V, 3.20V, e cair 2.90V, não está boa, tá galera? Ela não serve para coisas, para equipamentos muito fortes, que exatamente assim, exige, o equipamento precisa da célula, entendeu? Agora se for para você ligar, coisas tipo, até lanterna hoje, de LED, ela gasta um pouquinho, tem lanterna, tem as luminárias, que dá para você usar, entendeu? Porque elas consomem pouca, e a célula, ela dá essa conta desse recado. Vamos lá, agora eu vou, vou te mostrar agora, se ela está boa, você sabe que, a corrente, que é a amperagem dela, é 3A.10, e que a voltagem, é 3.68V, beleza? Show! Vou ligar, o negativo, deixa eu ver o negativo, botar o positivo aqui, certo? E, galera, é o seguinte, presta atenção, positivo, nesse bornezinho aqui, e o negativo no fio, beleza? Só para vocês entenderem, só que na bateria, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, A lâmpada, ela vai acender, tá? Tá vendo? Positivo e negativo, deixa eu botar aqui, dá para enxergar, positivo e negativo, bota no do meio, e na escala de 20, o que você vai fazer? Você vai ligar, deixa eu fazer um jeito mais fácil aqui, negativo no negativo, beleza? E o positivo no positivo, aqui, certo? A lâmpada vai ligar, ó, note que ela vai ligar, bem fraquinha, e lá embaixo, eu quero mostrar para vocês lá embaixo, tá vendo? Zero volts, certo? Que não tem consumidor, ela vai ligar, mas de acordo que ela for ligar, galera, vocês notem, atenção lá embaixo, ó, só que ela esquenta, então eu não vou ficar com ela muito tempo na mão não, tá? Ó, ó, 3.2, 3.1, 3.2, a lâmpada está ligada, tá vendo? 2.97, 95, 92, 90, ó, tá vendo que está caindo muito rápido, e a bateria está esquentando, e está indo embora, e está indo embora, 2.40, 2.30, 2.20, 2.18, viu que ela descarregou muito rápido? Então, isso significa, que essa célula, ela não está muito boa, ou, ela não está totalmente carregada, tá galera? Por isso que eu falei, vocês carreguem ela toda, para vocês terem certeza, que ela está totalmente carregada, então ela não pode despencar, igual eu fiz aqui, entendeu? Essa célula, ela não está boa, ela pode ser usada em qualquer outra coisa, menos para ser usada em alguma coisa que exija muito, deixa eu ver se eu consigo dar sorte, de pegar uma célula aqui, que esteja bem carregada, ó, negativo no negativo, certo? Negativo no negativo, deixa eu botar a certinha aqui, para vocês entenderem, ó, negativo no negativo, positivo no positivo, ela vai ligar, ó, ligou, não pode ter mau contato não, tá galera? Essa aqui está boa, ó, essa aqui está boa, essa aqui eu já vi que está boa, ó, lâmpada ligada, 3.49, 3.49, e está aí, 3.47, está vendo? Ela está subindo, ó, é porque ela está com meio, ela está meio com mau contato, tá galera? deixa eu colocar mais certinho aqui, beleza? Não pode ter folga, negativo no negativo, show, positivo no positivo, lâmpada liga, e, tá lá, 3.48, 3.48, 3.49, 3.48, 3.47, 3.46, 3.45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, está vendo que ela está baixando, ó, deixa eu ver se vai ter uma outra aqui, ó, 3.20, 3.30, deixa eu tirar aqui de novo, 3.28, 27, 26, deixa eu ver se eu consigo fazer com outra, tá galera? Porque essas filhas, elas, elas não estão totalmente recarregadas, deixa eu ver com essa daqui, quanto mais devagar, tá galera? Quanto mais devagar ela descarregar, melhor, beleza? Vamos ver essa daqui, 3.20, 3.30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, essa aqui descarregou rápido, essa aqui descarregou muito mais rápido, isso aqui galera, para você saber, se a bateria realmente, ela está em perfeitas condições, porque quanto mais tempo ela segurar, melhor, tá? Aqui negativo, positivo, isso aqui, vamos lá, ligou, 3.20, 21, 20, 19, essa está boa, 19, 18, 17, olha como é que ela está demorando, 16, 15, 14, essa aqui está boa, essa aqui ela demorou, essa aqui demorou um pouco, ela demorou alguns segundos aí, para descarregar, então significa que ela está boa, se ela fosse caindo rápido, ela já está, não é que ela esteja ruim, tá galera, ela está, ela está um pouco mais fraca do que a outra, deixa eu ver uma outra aqui, deixa eu ver uma outra, essa aqui está ruim, deixa eu ver essa daqui, negativo, positivo, postei, ligou a lâmpada, 2.98, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, essa aqui também descarregou mais rápido, lembrando galera, quanto mais devagar, certo, quanto mais devagar, essa tensão aí, for, por exemplo, ela está, como vocês viram ali, vamos botar, 3.90, se ela já cair, tem pilha galera, tem célula, que de 3.90, ela já cai para 3.30, 3.20, 3.10, e assim sucessivamente, essas daí já estão bem ruinsinhas já, tá, mas se ela for descendo assim, gradativamente, não muito rápido, ela está boa, se ela já cair rápido demais, ela já está começando a, a ficar ruim, ruimzinha aí, tá, agora eu vou fazer o seguinte, essa pilha aqui, essa célula aqui, perdão, essa célula aqui, ela não está boa, certo, só que se você botar o multímetro, deixa eu tirar aqui, você viu que a maioria acendeu a lâmpada, né, vocês viram aí, essa célula aqui, ela mostra, 4.5 volts, certo, 3.7, ela mostra 4.5 volts, deixa eu botar na, na escala de corrente, e ela mostra, que, negativo, e ela mostra que tem, 1.50, beleza, ó, 1.40, ela mostra que tem 1.40, certo, certo, então, tem tensão, e tem corrente, tem voltagem, e tem amperagem, só que, ela não liga, a lâmpada, só se ela ligar aqui agora, mas ela não ligou não, mas acho que ela vai ligar mesmo não, ela não liga a lâmpada, ó, encostada, negativo, negativo, e, foi, ela não liga a lâmpada, por que galera, porque esse aqui é como se fosse uma carga falsa, tá vendo, não ligou, então vocês podem fazer esse teste, certo, e, ela não acende a lâmpada, então ela não está boa, galera, se você fez esse teste, com a corrente, com a tensão, e ela não ligou a lâmpada de carro, ela não está boa, tá galera, você pode usar, em qualquer outro equipamento aí, que não, exija, tanto da célula, se você quiser botar um negócio que exija da célula, você vai passar raiva, entendeu, não usa essas que não, não, que tem tensão, tem corrente, mas não, não funciona, não, ela funciona, só que ela não liga uma lâmpada de carro, então, ela meio que tem uma carga falsa, deixa eu mostrar uma outra aqui, ó, essa aqui eu já até anotei, que ela está ruim, tá vendo, essa aqui, se não me falha a memória, acho que ela nem, nem tensão ela tem direito, ela está mostrando aqui, ó, 3.63 volts, beleza, então ela dá, 3.63 volts, e, vou botar no negativo, e ela está dando aqui, ó, um ponto, 1.30, 1.30, 1.30, mas também, não liga a lâmpada, tá vendo, não liga a lâmpada, então é meio que uma, uma carga falsa, agora eu vou pegar uma que funciona aqui, está aqui, vou botar negativo, negativo, positivo, na lâmpada, e ela vai ligar, tá vendo, ó, e ela liga até forte, ó, beleza, galerinha, galerinha, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí, vocês vão anotando do jeito que eu fiz aqui, anote a corrente, que é a amperagem, e anote a voltagem, e você faz esse teste aí, se ela, se ela, se ela estiver boa ou estiver ruim, use galera, vocês vão usar, a que tem, carregando, a que tem, a melhor capacidade, certo, você fez o teste, ela tem a maior capacidade, e que ela não venha descarregar muito rápido, com o teste aí, com a lâmpada, se ela descarregar muito rápido, como eu falei aí, galera, tem, tem bateria, que ela descarrega, vamos botar exemplo, ela está em 4 volts, tem bateria que você coloca, para fazer o teste, ela já cai de 4, para 3.80, aí, do nada, 3.70, 3.60, 3.50, vai-se sucessivamente, não, ela tem que cair gradativamente, por exemplo, 4, aí, 9.30, beleza, 4, ela cai para 9.30, perdão, perdão, 4, ela cai para 3.50, de 4 para 3.50, aí, 3.49, 3.48, e assim sucessivamente, 3.47, e 3.46, 43, 46, 45, 44, e bem lentamente, quanto mais lento, melhor, beleza galera, o vídeo já ficou, extremamente gigante aí, espero que eu tenha ajudado, espero que goste, e, se tiver qualquer dúvida, fica à vontade, para comentar, nos comentários aí, beleza, valeu,